Daniel, Daniel Souza entrando aqui, por favor. Obrigada Daniel, você veio aqui no nosso programa, por favor. Dá mais pra falar sobre um projeto bonito como esse, né? É verdade, é verdade. Primeiro eu tinha que dar um depoimento aqui, porque a Xuxa e o Carlinhos Brown foram os primeiros a gravar. A Xuxa gravou a participação dela nesse CD pro Natal Sem Fome, dez dias antes de ter a Sasha, um barrigão. A gente abusou dela, ela ficou cinco horas em pé, fez clipe, cantou, né? O tom tava agudo, tava difícil. O nosso tom tava alto pra caramba. Mas ela foi dez, assim, tanto ela quanto a Marlene. Eu tenho que dizer aqui, sempre deram força, desde que meu pai faleceu. As duas sempre tiveram presente, sempre tiveram ajudando bastante. Deixa eu mostrar aqui. É um projeto muito bonito, gente. Fala mais sobre esse projeto. As pessoas que estiverem comprando esse CD, vai estar ajudando em quem e como? Pois é, quem comprou até o Natal, contribuiu pro Natal Sem Fome. Ou seja, dando cestas básicas pra quem passa fome o ano inteiro. E quem comprou depois do Natal e a gente tá pedindo que continue comprando, na verdade vai estar ajudando com projetos de geração de emprego. Ou seja, a gente vai apoiar iniciativas que dêem emprego pras pessoas. E a nossa ideia é que ano que vem, no Natal do ano que vem, essas pessoas que hoje estão recebendo cestas, possam comprar a própria comida, né? E não tenham mais que só receber, possam também, com trabalho e dignidade, conseguir a própria comida. E esse projeto aqui é pra ontem, sim, é pra agora e pra sempre, conta com muita gente, né, Daniel? Pois é, foram 40 artistas, né? Entre atores e cantores que participaram. Na verdade, 400 pessoas participaram desse projeto, a gente fez as contas. Foram 40 artistas que cantaram, 150 músicos, 7 estúdios, uma equipe técnica enorme. E a gente fez músicas, trabalhou com músicas que falam sobre o Brasil, né? O título Brasil são outros 500. É pra dizer isso, que a gente quer que no ano que vem e no próximo milênio, principalmente, o Brasil seja um pouco diferente. Eu vou pedir pra que rode o VT, e depois a gente volta a continuar a falar sobre o projeto, mas eu quero que rode o VT pra que as pessoas saibam o que a gente tá falando. Vamos lá, VT, roda, por favor. Eu, Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais conhecida como... E eu, Antônio Carlos Sousa Freitas, mais conhecida como Carlinhos Brown. Nós, juntos nessa campanha do Natal Sousa Fome, viemos em forma de canção e pedindo ao nosso ser supremo com a sua bênção. Com um alimento maior para os nossos espíritos. É, viu? Participação especial de Sacha. Participação especial de Sacha. Segurando o diafragma da mamãe, que o tom tava alto aqui, né? É verdade, é verdade. Segurando. Mas tem muita gente. Vamos dizer o nome das pessoas que também participam aqui? Olha, tem Chico Buarque, tem Fernanda Montenegro, que se Deus quiser vai ganhar um Oscar pra gente. Tem Alcione, Emílio Santiago, Carlinho de Jesus, Daniel, o cantor, Estela Miranda, Moreira da Silva, Gabriel Peçador, Javan, Letícia Sabatella. Nossa, tem muita gente, né? Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Camila Pitanga, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Maria Betânia. Tá quase todo mundo aqui. E quem não participou do CD é porque realmente não teve tempo, né? Teve Copa do Mundo, eleição. Então, assim, a gente não conseguiu que todos participassem. Então, lembrando mais uma vez as pessoas, as pessoas que comprarem o Brasil São Altos 500, agora quem já comprou ajudou no Brasil, no Natal Sem Fome. Agora, dessa vez, quando comprar, vai estar ajudando? De que maneira? Vai estar ajudando a ação da cidadania a montar projetos de geração de emprego. Ou seja, ajudar as pessoas que pouco têm e que têm uma iniciativa a conseguir trabalho e a, enfim, a trabalhar. Principalmente a ter dignidade, né? Eu queria aproveitar pra falar pras pessoas que vão comprar esse CD, pra elas terem cuidado. A gente está querendo que esse CD seja vendido a um preço acessível. Ele é um CD duplo com CD ROM e a ação da cidadania está vendendo a 15 reais e nas lojas, em algumas lojas, eles estão no máximo 20. Agora, tem lojas que não entraram no espírito da coisa e estão vendendo a 40, 41, 45. E não precisa, né? Cada um pode deixar de ganhar um pouco pra contribuir e principalmente fazer um... Estou vendo aqui, Daniel. Olha só minha cara, redondinha, redondinha. Olha lá. Sorriso. O sorriso tava lá, mas uma bolinha. É verdade. Legal, Daniel. Vamos abrir aqui essa página. Segura aqui, né? Tá. Olha, que legal. As pessoas todas que participaram, olha que legal. Então agora falta você participar também. Quando você comprar, você vai estar ajudando esse projeto, que vai existir por muito tempo. É só você continuar ajudando. Aliás, que chato a gente ter que sempre fazer uma campanha pra ter que ajudar as pessoas, né? É verdade. É verdade. Mas graças a Deus o povo desse país é muito solidário, né? Ajuda, isso que é bom. É muito bom. Então, continue comprando e ajudando, tá bom? Daniel. Muito obrigado. Vou te ver sempre. Muito obrigado. Sempre também. Quem tem amor que nunca pude E que não tem que se puxar Quer água? Tá com você? Não. Não.